Eu sou Ana Cláudia, secretária de Mulheres da FECAS, estou aqui representando as trabalhadoras do Comércio e Serviço e todas as mulheres do Comércio e Serviço estão aqui para dizer que não vai ter golpe, que nós estamos com a companheira Dilma, estamos junto com o companheiro Lula e se for preciso nós vamos para a rua para defender o nosso governo, porque foi na rua que a gente conquistou os nossos direitos, estamos todas unidas nessa luta e quero dizer mais companheiras, procure ler porque quem está financiando o golpe é os americanos, porque quer o nosso pré-sal e nós não vamos deixar isso acontecer.